Comunidade Santa Tereza, zona rural da capital do estado do Piauí. Nós estamos à procura, estamos aqui com o registro de nascimento nas mãos de João Batista da Conceição. Ele vai completar agora 20 anos de idade, mas logo aos primeiros dias ele foi abandonado pela mãe. E a nossa equipe ficou sabendo que ele se encontra aqui, nesta casa de recuperação para drogados. O senhor é quem? Pastor Clécio. Pastor Clécio, nós estamos à procura de João Batista da Conceição. Ele se encontra aqui? Se encontra aqui, está aqui com a gente. Estamos cuidando dele aí. Veio para cá para evitar se envolver com as drogas. E a gente está aproveitando também para prepará-lo para ser um futuro obreiro da casa aqui. Então chama o João Batista para a gente aí, por favor. João Batista, por favor. Uma espera do João Batista. Olha o João Batista ali. João Batista, rapaz, olha aí, tem poste de jogador de futebol. João Batista, tudo bem? Tudo bem. João Batista, você foi abandonado pela sua mãe logo nos primeiros dias de vida? Assim, Tony Breck, pelo que eu sei, a família que me criou lá em Parnaíba, que quando eu nasci, eu fui deixado dentro de casa, mas ninguém sabe me informar o endereço. E aí minha mãe, creio eu, por dificuldades ou alguma coisa que não teve a condição de me criar, eu fui encaminhado para um convento de freira. Lá nesse convento, uma freira me acolheu, justo a que me criou em Parnaíba. E assim, eu com nove meses de nascido, fui encaminhado para lá. Fui criado dos nove meses de nascido aos nove anos de idade. E devido às condições e também que eu não ia querer mais obedecer a minha família, eu fui encaminhado para a Terezinha. Desde lá, até aqui, eu fui dos nove anos de idade aos dezoito anos em orfanaço, de criança que não tem onde morar. Você quer estar frente a frente com sua mãe? Tony Breck, é um dos desejos mais da minha vida que eu tenho, é conhecer minha mãe. Saber quem ela é, dizer que eu a amo, que eu não tenho mágoa dela. E poder, né, passar esse momento com ela, né, da minha infância. E como é a convivência aqui? Tony Breck, aqui eu vou sincero para você, aqui é uma convivência boa, vem irmãos, muito gente boa aqui. Os colaboradores dessa obra são pessoas de Deus, que me acolheram, agradeço a eles, louva a Deus pela vida deles. E aqui eu me sinto acolhido, né, uma família que Deus me deu, já que eu não pude ter a família verdadeira que eu tive, mas hoje Deus me deu uma família enorme. Você não tem ideia onde sua mãe se encontra? Não, não faço ideia, o endereço. Então, olha para ali e peça para sua mãe vir ao seu encontro. Mãe, só tenho que dizer uma coisa para a senhora, onde a senhora estiver, que eu amo muita senhora, que eu nunca deixei de amar a senhora. E seu filho, João Batista, eu me amo, onde a senhora estiver, se a senhora puder vir aqui me ver, eu vou ficar muito alegre, mãe. Porque eu carrego uma luta comigo, é 19 anos de vida, e nunca desisti da senhora, só pode ter me desistido de mim, eu não sei o que aconteceu. Pode ter sido uma gravidez indesejada, um estupro, uma necessidade, mãe. Mas eu quero dizer que eu me amo, e eu estou aqui, mãe, de braços abertos, esperando para eu dizer que eu te amo do fundo do meu coração. Você tem vontade de ser o que, profissionalmente? Tony Black, eu, desde criança, assim, eu sou impressionado, assim, com esse termo de área de policial, essas coisas, né? Mas eu estou vendo aí, né, mas uma das coisas que eu tenho mais vontade de ser mesmo é... Polícia. Policial. Uma das coisas que, até porque meus estudos eu consegui até o primeiro ano de ensino médio, se eu tivesse indo para cá, eu tinha continuado, mas eu acho uma profissão que eu me adapto muito nessa área. Então, está aí a história de João Batista, a história de João Batista, um garoto que logo aos primeiros dias de vida foi abandonado pela própria mãe. Na lente, e estão na tela da TV Antena, 10!